Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espera O que é que tu fazes aqui? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E vídeos é muito especial Hoje estou aqui com mais uma receita, tá? Eu adoro muito gravar vídeos de receitas Então hoje estou aqui com mais uma receita Está aqui de volta no cabelo espetado Como sempre Bom, hoje eu vou gravar um vídeo com uma receita muito especial Que eu acho que a maioria da gente gosta Hoje estou aqui para ensinar-os a fazer Panquecas 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 Bom, é verdade, hoje estou aqui para ensinar-os a fazer umas panquecas Mas não são umas panquecas quaisquer Hoje eu vou ensinar-os a fazer umas panquecas vegan E super saudáveis Que não levam ovo Não levam açúcar E são deliciosas A sério Esta receita aqui não foi inventada Foi assim, quem me trouxe esta receita até a mim Foi a minha irmã Alice, olha É ela É a coisa mais linda da minha vida Bom, então Foi ela que me ensinou a fazer esta receita E ao princípio Quando ela disse Cara, tens de provar estas panquecas Não tem ovo, não tem açúcar Não tem nada disso Eu disse Será que vão ser boas? Será que não vão saber Um pouco estranhas? Mas olhem São as melhores panquecas que eu já provei São super deliciosas Têm um sabor super doce Super bom E são super saudáveis Não levam ovo Não levam nada Essas coisas E se vocês querem aprender a fazer estas panquecas Que são super fáceis de fazer E super deliciosas E super saudáveis Como já disse Um ótimo pequeno almoço Para começar o dia Ou um ótimo lanche Fiquem connosco para ver este vídeo Fiquem connosco para ver este vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto